Imagine uma criatura que combina características de répteis e mamíferos. Um animal do porte de um cão robusto, desprovido de pelos, sem orelhas visíveis, mas equipado com dentes afiados como lâminas. Sua presença solitária nas sombras de um mundo pré-histórico desperta uma pergunta perturbadora. Que tipo de monstro é esse? Este é o Ordinário, e hoje você vai conhecer uma descoberta que abalou o mundo da paleontologia. Um fóssil encontrado em Mallorca revelou o que pode ser uma das feras mais antigas e adaptadas da evolução. Um predador tão impressionante quanto aterrorizante. Clique no like e considere se inscrever, afinal seu like e inscrição são gratuitos e nos ajuda muito por aqui. Agora venha com a gente descobrir mais sobre esse enigma da natureza. Essa besta não apenas dominava sua era, como também carregava traços surpreendentemente familiares. Seria ele um predador astuto como um lobo? Ou um caçador incansável como os felinos modernos? Seu papel era como superpredador, é claro. Mas os detalhes de sua anatomia, comportamento e evolução ainda guardam mistérios que continuam a fascinar os cientistas. A descoberta ocorreu em uma Mallorca muito diferente da ilha paradisíaca que conhecemos hoje. Naquela época, durante o distante Permiano, o local fazia parte de Pangeia, um supercontinente repleto de biomas únicos e criaturas que ultrapassavam os limites da imaginação. Este achado é um lembrete de que o mundo já foi lar de monstros tão habilidosos e perigosos que só podemos agradecer por sua extinção. Essa jornada nos levará de volta a 270 milhões de anos para explorar como essa fera moldou o caminho da vida no nosso planeta. Sua história é parte de uma era onde a sobrevivência não era apenas uma questão de força, mas de adaptação ao desconhecido. E acredite, essa criatura era a personificação do terror evolucionário. A Era dos Monstros da Pangeia Hoje, Mallorca é um paraíso mediterrâneo conhecido por suas praias de águas cristalinas e montanhas que se elevam como guardiãs da ilha. Mas há 270 milhões de anos, este mesmo local era parte de um mundo completamente diferente. Durante o período Permiano, a terra estava dominada por um supercontinente colossal chamado Pangeia, um mosaico de terras emendadas que formavam uma paisagem única, selvagem e implacável. Na Pangeia, o clima era tão extremo quanto o território. Em algumas áreas, vastos desertos escaldantes dominavam o horizonte. Em outras, florestas densas e pântanos ocultavam predadores aterrorizantes. O oxigênio no ar era mais escasso do que hoje, e isso moldou criaturas capazes de sobreviver em condições que testavam os limites da evolução. Entre essas feras, uma em particular reinava com garras afiadas e dentes que cortavam como sabres, um predador que fazia até os maiores herbívoros tremerem. Mas antes de chegar a ele, é importante visualizar a transformação que Mallorca sofreu ao longo dos milênios. O que hoje é uma ilha cercada por mares tranquilos, já foi uma planície semiárida, com vegetação rasteira e pouca sombra para se esconder. Durante o Permiano, a área que hoje chamamos de Mediterrâneo, estava localizada perto do Equador, uma região quente e com muitos ventos. Não haviam mares a azul turquesa, mas rios sinuosos e lagos efêmeros cercados por predadores à espreita. Gorgonópsio, a besta E é aqui que entra a fera da nossa história, o Gorgonópsio, cujo nome significa rosto de Górgona. Esse nome foi escolhido e inspirados em criaturas da mitologia grega. A semelhança de características entre um ser mitológico e um animal pré-histórico talvez não seja mera coincidência, não é mesmo? O Gorgonópsio era o ápice da cadeia alimentar em sua época. Ele não era um dinossauro, como muitos podem pensar, mas um sinápsido, um grupo de animais que precedeu os mamíferos modernos. Imagine um corpo musculoso e ágil, como o de um cão de caça, mas coberto por uma pele dura e seca, sem pelos. Seus dentes eram verdadeiras armas, projetados para perfurar e rasgar carne com precisão cirúrgica. Estudos sugerem que os Gorgonópsios podiam medir até 2 metros de comprimento, embora o espécime encontrado em Mallorca fosse menor, indicando que talvez fosse jovem ou uma variação regional. Seus dentes, semelhantes aos caninos afiados dos famosos tigres-dente-de-sabre, que viveriam milhões de anos depois, eram utilizados para causar ferimentos fatais a empresas maiores. Isso o torna especialmente temido entre os herbívoros do Permiano, que embora robustos, raramente tinham chance contra a força, velocidade e estratégia desse predador. O caçador perfeito em um mundo implacável O Gorgonópsio era mais do que um predador, ele era um verdadeiro monstro natural. Seus fósseis mostram indícios de uma mandíbula altamente flexível, capaz de abrir em ângulos extremos para cravar suas presas afiadas profundamente na carne. E isso lhe dava uma vantagem evolutiva esmagadora sobre os seus competidores, garantindo seu papel como terror das planícies da Pangeia. Além do seu arsenal físico, há indícios de que o Gorgonópsio era também um caçador inteligente. Seus olhos, posicionados na frente do crânio, sugerem visão binocular, uma característica comum em predadores modernos como leões e águias, que dependem dessa habilidade para calcular a distância de suas presas. Na cadeia evolutiva, o Gorgonópsio foi o pioneiro em carregar tal característica em sua face. Mesmo em um mundo repleto de adversidades, ele era o ápice da eficiência predatória. A sua extinção é um alívio? Se você acha que a natureza moderna é cruel, lembre-se, o mundo do Permiano era ainda mais brutal. O Gorgonópsio não era apenas um predador, ele era um exterminador de ecossistemas. Quando ele caçava, suas presas muitas vezes não eram mortas instantaneamente. O dano devastador dos seus dentes frequentemente causava hemorragias lentas, deixando a vítima à mercê de uma morte dolorosa, enquanto o predador esperava o momento certo para atacar novamente. Mas o verdadeiro impacto desse predador se estendia além de suas habilidades de caça. O domínio dos Gorgonópsios durante o Permiano ajudou a moldar a evolução dos herbívoros, forçando-os a desenvolver defesas mais eficazes, como couraças e maiores tamanhos corporais. Essa dinâmica predador-presa influenciou diretamente os caminhos evolutivos que levariam ao surgimento dos dinossauros e, eventualmente, dos mamíferos. Felizmente para nós, o Gorgonópsio desapareceu há cerca de 250 milhões de anos, durante a maior extinção em massa da história da Terra. Conhecido como o evento Hermiano Triássico, essa catástrofe exterminou cerca de 90% das espécies do planeta, incluindo nosso predador implacável. A herança de um monstro Hoje, enquanto caminhamos pelas praias de Mallorca ou exploramos suas montanhas, é quase impossível imaginar que esse paraíso já foi o lar de uma das criaturas mais mortais que já existiram. Mas o Gorgonópsio não desapareceu sem deixar um legado. Ele pavimentou o caminho para a evolução dos mamíferos, incluindo nós mesmos, provando que até os predadores mais temíveis têm um papel crucial na grande tapeçaria da vida. Enquanto analisamos seus fósseis, podemos ver o equilíbrio delicado entre a força e extinção, entre domínio e queda. O Gorgonópsio era um monstro sim, mas também era um testemunho do poder implacável da evolução e da resiliência da vida aqui na Terra. E talvez o maior alívio seja saber que esses dentes afiados agora estão enterrados no passado, seguros sob camadas de rocha, onde só podemos admirá-los à distância. Quando olhamos para o passado, não é difícil se impressionar com a brutalidade da natureza. Criaturas como o Gorgonópsio eram comuns no mundo, que era totalmente dominado por monstros tão habilidosos e adaptados que suas presas não tinham escolha a não ser evoluir. Sem a presença humana, a selvageria imperava no globo. Talvez esse foi o momento da história em que a lei do mais forte ressoava por todos os lados. A descoberta em Mallorca é um portal para uma época em que o planeta era uma arena feroz, fixa em um ponto do espaço cercado pelo completo silêncio. Porém, quando observamos esse ponto no cosmo bem de perto, percebemos que o barulho nunca estava tão alto por aqui. Com predadores e presas enormes se atacando o tempo todo em uma luta constante pela evolução. O Gorgonópsio, com seu corpo ágil e predatório, estava no topo dessa hierarquia na ilha em que habitava. Mas sua história nos ensina algo ainda mais profundo. Nem mesmo os mais poderosos escapam da maior certeza que temos desde os primórdios do tempo. A morte. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Se quer mais vídeos como esse, registre nos comentários. Afinal, nosso planeta é repleto de histórias escondidas em fósseis, rochas e lendas que estão esperando para serem reveladas. Obrigado por assistir até o final. Fui. Fui.